e salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo olha aqui como eu tô rapaziada aqui é uma camiseta teste tá fiz uma coisa só para mim aqui um azul se vocês gostou dessa camiseta aqui deixa nos comentários a gente vai fazer para mandar de brinde para quem comprar as peças da autogiro aí tá eu cheguei aqui no autogiro aqui na produção mano e me deparei com uma situação aqui que miséria que é isso daqui rapaziada olha isso mano não tô entendendo é nada uma balança de 150 de titã parece que é um quadro de bicicleta olha ali mais outra ali o que tá acontecendo aqui eu falei que ele tinha no vídeo da mobilete que eu ia fazer uma coisa quando eu poder dar um rolê junto com o cara com o bilhete mas eu não gostava de dois tempos você já ouviu falar de bmx cubo eu nunca nem sei o que é isso ah eu tenho lá em casa lá é que é esse cubo mágico né foi caralho cubo eu achei esse cubo mano tá chegando a cubo de cubo mágico de montar meu deus do céu que que é isso isso é uma bicicleta isso é uma bicicleta e aí vai com o motor e o pedal sei sei de mobilete acelerando que é pedalando ah o pedal aqui é só para ligar o motor só aí e isso aqui é uma balança de titã é rapaz é tudo da sucata é tudo coisa velha é tudo sucata meu deus do céu e esses que sobrou do do que você fez do estoque lá do armário só que aí você não ficar bravo da fazendo isso aí eu tô fazendo uma tipo linha premium linha premium que é isso você pessoal já sabe já que você comprou um motor zogichem né sabe aí cadê meu motor zogichem aqui ó rapaz saudade de ser bebê meu motorzinho rapaz esse motor aqui era do pedro o pedro 919 mano ele vendeu esse motor para mim aqui que é um zogichem é um motor tailandês esse motor que a gente não funcionou ele ainda mano é com a nova cilindrada né esse motor que foi passado para 210 cilindradas se eu não me engano é isso mesmo coisa ele era 190 e foi passando para 210 tá com pistão zayma 64 e meia aqui vira branquinho balanceado do bonitinho caburadorzinho já tá aí tá aqui que tem o motor para entender você vai querer abandonar aquela mobilete na hora que você viu a não a mobilete eu tô curtindo ela agora mano agora eu tô curtindo ela agora que você anda no papel daquele lá quatro tempos você vai falar não quero mais dois tempos aqui não ficar puxando de bordinha porque eu tenho partida elétrica partida elétrica partida elétrica vamos dar uma partida aqui na hora que tá aqui ó embaixo não fazia da partida elétrica os labarintos aí eu vou te mostrar se você falar que eu faço com você só achar um certo rapaz eu quero continuar com dois tempos eu quero andar com as coisas mas dois tempos gasta muito só quero ver que ele cheguei a ver se desculpe olha que da hora essa bicicletona bonita que vai fazer uma só porque o bagulho do céu velho deixa eu ver mais pneuzão aí de tratorzão lá não não nós não gosta dessa coisa pesada né nós gosta de coisa mais leve corrente rapaz eu gosto de estremar e o negócio de ter ela saindo atrás o escapamento lá não que lá é o escapamento meio louco lá que eles fizeram mas nós vai usar o escapamento normal um GRSzinho normal aí o que você achou rapaz eu eu sabe o que eu achei eu achei que alguém vai se arrombar vai ter que mandar grs para arrombar o vapor essas motos pode mandar grs filho pode mandar uma grs filho uma duas três quatro e ainda mais um lembra que vai fazer ainda cinco cinco bicicleta dessa cinco bicicleta e dessa cinco você vai dar você vai dar mas assim tem dono não só tem quatro não tá sobrando uma tá sobrando uma e um homem cheio ah não mas é não é não pode sabe por quê e se não fizesse uma passou para rifar para galera fazer uma rifa em mas deve ter que tomar um motorzinho cheio não pelo amor deus esse motor ô mas esse motor aqui dá 200 por hora doido esse motor na gasolina original dá uma 170 eu vou andar com essa moto no metro no álcool fim o problema é de que tiver em cima acelerando rapaz eu vou dar 200 por hora essa bicicleta vai ser a primeira bicicleta vai bater um recorde já vai entrar no Guinness book viu não e sem pegar o vácuo porque o cara o cara deu 230 240 lá mas ele pegou o vácuo 240 foi foi um foi na vai dar aqui ó uma bicicleta motorizada 200 por hora aqui para nós que eu vou fazer uma manzaria tudo com um ferro velho da chucada a ter a esse daqui que eu vi aqui certo mas ele parece que tá maior zona de crédito não tá aqui eu vou usar um negócio mais radical eu tô fazendo eu tô desenvolvendo a bicicleta e o motor rapaz e o motor cadê mentira ou fala aí motor o motor a galera tá cobrando você viu tá cobrando o motor que é 22 mano depois já já vai dar uma explicação e mostrar como que tá esse motor e você conhece essa tampa do motor aqui parece um motor 1522 não parece parece que é o hc é o motor de motor vareta 125 tipo titan 2000 aí o que eu fiz eu tampei ele soldei tudo aqui em cima é o silêncio sair aqui né é era pra ser né tá pressionando a mão na sua cabeça no momento aí ele vai sair com a frente agora começa a poder usar o motorzinho daqui lá então ele vai gostar da bicicleta lá é mais brutona lá mas mas a época naquela bicicleta é brutona é aqui ó é pra usar pistão até oitenta e oitenta e oito milímetros e ligou rapaz ligou então vai dar os seus próprios de bicicleta e é o que eu vou usar rapidinho é o cabeçote dela é mentira para eu não vi mostra de novo a tampa mano e aí que eu vou usar 150 é mas vai fácil construção aí vim que o nosso 522 aí que o pessoal da água tá perguntando vim que o pessoal tava perguntando eu repis a tampa aquele sistema de embreagem só ligar lá rapaziada porque ele vai para falar para falar para falar para falar para de embreagem lá, é, chegou no meio do cabine lá, eu já percebi já que não ia da volta. Não ia da volta. É, então já preferi já abandonar ele, já refazer uma outra tampa, já fiz uma outra tampa já. Então não tá. Então já tá quase pronto. Mas vai continuar invertido ainda, a corrente de comando, né, já fez invertido. É, a única coisa que mudou foi só a embreagem, mas já tá tudo já do jeito já. O virabrequim, você acabou usando ele. É, e já chegou outro virabrequim. Acabou de chegar um outro virabrequim. Esse virabrequim, ah, não usou aí no motor HC, mano. Isso, é. Não usou no nosso motor HC piratão, rapaziada, aquele virabrequim. É mesmo? Aqui tem um virabrequim aqui, rapaziada, novo. Tal, virabrequim de CRF. A gente vai fazer algumas alterações nesse motor. A gente vai tirar curso. Isso. A gente vai diminuir o curso. E a gente vai fazer um negócio que a galera não queria, mas a gente vai ter que fazer. Não vai dar pra usar a bela de ilumínio. Pra dar pra bela forjada, melhor. Eu fiquei meio triste, mas não vai dar pra ser. Ah, eu acho que não é bom arriscar. Porque, tipo assim... Porque um motor desse, mano, imagina, quebrar essa biela, perder todos os projetos, mano. Agora você imagina, tipo assim, que tem esse cabeçote aqui. Olha o cabeçote que você vai colocar. Um cabeçote desse daqui, rapaziada. É sete pontos, mano. Um cabeçote desse daqui, é sete mil reais. Então esse motor vai ter um investimento de uns dez mil reais, mano. Como que a gente vai com uma bela de ilumínio e com a gente quebrar, mano? E sem contar que, tipo assim, todo mundo sabe que o motor de twister, mano. Quando quebra, mano, quebra quebrando, né? Quebra arregaçando, né? Mas imagina se, tipo assim, um neguinho sai pra testar essa moto e... Deus me guarda quando esse motor quebrar. Então, rapaziada, é isso aí, né? E tem que ter a segurança do piloto também. Então tem que montar um bagulho louco, mas não tão louco, né? Então, o cabeçotão tá aqui já. O pistão também tá aqui, ó. Vai ser o pistão 96. Vai continuar o pistão 96, ó. Só que o curso, a gente vai deixar o virabrequim de CRF mesmo. Isso. A gente vai manter o virabrequim de CRF sem copino, sem nada. E o Cauê vai adaptar uma biela aqui, mano? Ah, a biela não sabe se vai pôr uma biela forjada. Não, a gente não decidiu ainda, mas eu tava analisando e a biela da XL 250R, que é pino 19 também já. É, pino 19 em cima já. E a parte de baixo aqui da pista dela aqui é igual de twister. Tô tá pensando em só afinar o pino de twister. Afinar as pontas dele, deixar igual as pontas de estrada. E adaptar ela aí. Será que vai se passar no campo certinho que não vai ter curso, mano? Vai ficar tipo assim, uma biela dessa aqui, entendeu? Eu acho que não existe uma biela original que aguenta igual a biela da Ski. Ah, difícil, mano. A biela aqui é bem brutona, mano. É, uma biela bem robusta. Biela ONG XA 250, rapaziada. Vai dar bom, mano. Vai dar certinho. Vai dar top, vai dar top. Vai dar. Mas nesse meio tempo eu já testei, eu já tentei fazer umas gambiadas, mas não rolou. Não ficou dez lá. É mesmo? Entendi. Então, rapaziada, o foco não é o 1522 agora, mas o 1522 tá ali. E é só pra mostrar pra vocês aí. E é brincadeira, tá? Aquele cabeçote não é o 1522. Vocês viram ali o cabeçote ali, aquele de twister. Aquele cabeçote é um projeto secreto, tá? Então, a gente não pode revelar por enquanto. Só vai revelar quando tiver quase pronto. E qual que vai ser o passo aí agora? Olha o próximo passo. Aqui, ó. Tô fazendo mais um chassi desse aqui, ó. Aham. Esse chassi aqui, ele é diferente. Ele é... Já não é na sucada mais. Já é um material top. Ah, a gente já é top. Isso. A gente já é inox 304 já. Inox 304? Nem sei que viado é isso. Por quê? É o inox mais top que tem. Aham. Por que que eu resolvi fazer dois chassi com ela? Porque... Aqui dentro, eu queria manter o tanque de combustível dentro do cano. Aham. Então, ficou assim. Se for fazer de ferro, vai ficar enferrujando. Vai ficar um negócio meio zoado. Então, vou fazer dois chassi. Eu vou fazer mais daorinha com o cano de inox. Vai ficar bem frio às vezes. Esse daqui vai ter até suspensão. Os outros são rígidos. Ah, esse vai ter suspensão porque ele é mais bravo. É, esse vai ter suspensão. E aquele outro motor também vai ter suspensão porque é bravo também. É, o meu motor lá também vai ser... Então, esses motor aqui é cinquentinho, esses motor? Esse daqui é sem cilindrada. Sem cilindrada. E esse daqui é quanto? Esse daqui é anticrypton. É 115. Ah, então esse não vai precisar. Pode ser seco mesmo. Pode ser seco mesmo. Então, esse aí, rapaziada. A gente não abandonou 522. Que não vai ser mais 522. Vai ser mais ou menos, acho que 500. Vai dar umas 500 cilindradas agora. É, eu acho que dá umas 500 cilindradas. Vai dar 500 cilindradas, tá? Então, é isso aí, rapaziada. A gente vai ficar por aqui. Próximo vídeo que eu já vou mostrar passo a passo. Fazendo essa bicicleta aqui. O próximo vídeo, já vou deixar todos os chassi pintados. E vem todo mundo pra cá, porque tipo assim... Aquele motor ali, eu peguei um por negrinho. Tem um outro aqui que é por negrinho. Será? O motor dele. Vai ter um aqui que eu vou fazer. Vamos fazer esse chassi aqui. Pra nós instalar esse motor. Pra nós poder funcionar ainda. Pra você poder dar um olhar pra nós. Porque você não vai tentar dar de novo negrinho. Vai ser louco, mano. Vai ser louco demais aí. Não sei não. Eu acho que você vai perder o pneu lá. O pneu também vai dar óbito. Será, mano? Eu acho que vai. Nossa. Aí tipo assim... Faz um mutirão aqui. Cada um vai montar no seu bicicleta. Fechou então. Fechou? Então é isso aí, rapaziada. A gente já ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, obrigado. Tchau, tchau.